Muito bem meus desconhecidos, estamos aqui para mais uma das nossas opções para você que não, não, você não tem nenhum console ferradão. Se você não tem PS4, se você não tem outra opção, não tem Xbox, não tem nada, você tem que fazer o que? Você tem que se virar com os jogos que existem por aí, disponíveis na face da terra e nesse mundo que nós vivemos. E o jogo desse instante que eu simplesmente não sei do que se trata, é o Monster Jam. A regra é a seguinte, a gente vai jogar esse jogo sem saber nada a respeito, sem instrução, e eu não sei do que se trata, só sei que imagino que tem Monster's Trucks. E nós vamos dar aqui, o gol aqui, e a regra é a seguinte, se eu suportar esse jogo, se eu suportar jogado por 4 minutos, é porque ele é suportável ou legalzinho. Se eu não aproveitar jogar por 4 minutos é porque ele é chato, e vamos dar o play que já falei demais. Sem instruções, só sei aqui, ó, reverso, sem instrução, gol, eu vou descobrir aqui na hora. Tudo bem, o que eu tenho que fazer? Pular. Puxa, o que é isso? Olha que louco. Esse jogo é baseado, pelo que eu estou sacando aqui, é baseado naqueles eventos que tem nos Estados Unidos, que o cara, os caras quebram carros com o Monster Trucks. Monster Trucks. Mas será que eu vou ficar fazendo só isso aqui? E aí, o que eu faço? Ah, dá pra pular. Olha só, dá pra distrução. Eu perdi, porque tá falando melhor sorte na próxima vez. Eu fiz alguma coisa de errado aí. Vamos aqui, ajustar aqui a imagem, que tá ficando pequeno. Beleza, vamos lá, de novo, play again. Ô, caramba, o que aconteceu aí? Play again, estamos falando. Caramba, bora. Acho que eu tenho que instruir isso aqui, ó. Ah, eu tenho que instruir isso aqui há um tempo, não tenho nada. Que joguinho bobo, hein? Nossa, mas se fosse só isso aqui, eu ia ser muito chato. Eu tenho que pular com esse Monster Trucks, até destruir o ônibus. Antes de acabar os segundos. Tá acabando já, hein? Eu vou perder. Consegui, ganhei. You win, motherfucker. Vamos lá, de novo. Não, mas você tá brincando que é o mesmo ônibus, cara? Não, mas é muito chato isso. Nossa, mas que jogo chato. Como eu falei pra vocês, eu já tô jogando esse jogo sem conhecê-lo. Mas eu já não estou gostando dele. É muito chato se eu gostar isso aqui, ó. Esse cara não muda nem o caminhão. Ah, não, é muito chato esse aqui. Vamos ver se eu vou suportar jogar por mais um minuto, pelo menos. Vamos lá. Nossa, mas pelo menos a gente tinha que mudar a cara do caminhão, aí. Se eu apertar o S, eu viro o caminhão pra frente. O meu truck pra frente. Se eu apertar o A, o D, o D vira pra cá. Eu vou perder de novo, porque eu acho que eu parei pra conversar. E eu vou me desconcentrar aqui, ó. Não vai dar tempo. Será que eu consegui? Ua, quebrei. Mas é muito chato esse jogo, cara. Eu não sei se eu vou suportar jogar esse aqui mais uma vez. Vamos lá. Vamos tentar de novo. Nossa, pelo menos a cor do caminhão podia mudar, né, cara? Você tá brincando? Que jogo chato. Não, mas se eu não vai dar, não vou conseguir. Não vou aguentar jogar esse aqui mais uma vez. Sinto muito. Esse jogo aqui é muito repetitivo. Olha só. É muito chato, cara. Não vou conseguir. Para aí. Para o negócio. Não vai rolar jogar 4 minutos. Esse jogo é muito chato. Eu sinto muito pelos produtores. Devem ter gastado mais de milhões pra fazer esse jogo aqui. Mas, realmente, se você recebe, não valia. Nem pelo menos o caminhão. É muito chato. É isso aí. Tem jogos que não passam nos 4 minutos. Esse não passou. Ok? Espero que vocês tenham ficado curiosos, né, pelo nosso Monster Truck Jam, que não passou do nosso critério de 4 minutos. Ele não é legalzinho. Ele não é suportável. Ele é muito chato. Ok? E é isso aí. Espero que vocês estejam online para os próximos da nossa série de Não Tenho PS4, porque nós vamos aí tentando nos divertir sem ter os consoles ferradões. Um abraço para quem eu não conheço. E simples e tão somente. Tchau.